Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Valéria da Hora, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Desde já agradecendo a todos que estão chegando no canal, deixando seu joinha, compartilhando este vídeo e se inscrevendo. Não paga nada se você se inscrever. Estou fazendo aqui um tapete de tiras, tiras coloridas, né? É umas tiras de 5 cm. Vou fazer aqui um tapetinho para iniciante, simples, está numa manta R1 e uma base daquele pano de algodão que eu falei para vocês, que a gente faz pano de chão, compra no supermercado. Então eu tenho bastante desse pano aqui, eu estou fazendo a minha base dele, certo? Ó, esse daqui. Ele é muito usado para pano de limpeza. Então eu coloquei a minha manta em cima e agora vou estar fazendo as tiras, né? Colocando as tiras. Essas tiras, elas têm 5 cm. Elas já foram cortadas nesse tamanho, já vieram para mim nesse tamanho. Então eu estou aproveitando essas tiras para fazer o lindo tapete para mostrar para vocês, ok? Siga o vídeo aí, compartilha. Não deixa de deixar seu comentário. É muito importante para o desenvolvimento do canal. E é isso. Vamos estar fazendo aqui esse vídeo simples. Para você que é iniciante, está começando agora. Muito simples. Quer fazer um tapetinho de tiras, ó. Faz ela inclinada. Coloca as tiras, coloca uma tira no meio e vai colocando uma sobre a outra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não sei, pessoal. Preparam essa peça, né? Deixa eu ver se é grande. Vamos lá. Fiz todo esse lado aqui, aí falta esse agora. Falta esse pedaço aqui, que é o dobro desse aqui, né? Então, eu viro aqui o tapete, coloco aqui, faço uma tira, depois eu vou refilar todinho. Refilar ele todo. Certo? Fazer a mesma coisa desse lado. Tchau. Vamos lá. 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 Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.